Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos responder uma pergunta que muita gente faz. Será que cachorro pode dormir na cama com o dono? Se você já se pegou pensando se é uma boa ideia deixar seu cachorro subir na cama e dormir com você, fica aqui até o final que nós vamos explorar os prós e contras dessa prática. E, claro, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre o mundo pet e outras curiosidades do dia a dia. Então, sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. Benefícios de deixar o cachorro dormir na cama. Vamos começar pelos pontos positivos. Afinal, quem não ama aquele aconchego de ter o cãozinho ali, bem pertinho, durante a noite, né? Se você está em busca de fortalecer a relação com seu cachorro, deixá-lo dormir na cama pode ser uma excelente ideia. Compartilhar o espaço mais íntimo da casa, que é a sua cama, faz com que o cão sinta-se ainda mais parte da matilha. No caso, você e sua família. Cães são animais sociais, e estar próximo ao dono aumenta o sentimento de segurança e afeto entre vocês dois. Quem aí já acordou com o cachorro deitado bem do ladinho, só pelo prazer de estar junto. Reduz a ansiedade. Sabia que para muitos cães, dormir perto dos donos pode ajudar a reduzir a ansiedade? Para aqueles que têm problemas de comportamento relacionados à separação, a presença física do dono durante a noite pode trazer um alívio enorme. E isso não é só para o cão. Donos que sofrem de estresse ou ansiedade também podem se beneficiar desse contato, sentindo-se mais calmos e seguros ao ter seu cachorro por perto. A ciência já mostrou que interagir com nossos pets libera oxitocina, o famoso hormônio do amor, que nos faz sentir bem e conectados. Então, é uma troca de afeto positiva para ambos. Sensação de segurança. Ter um cão dormindo na cama pode também aumentar a sensação de segurança. Mesmo que seu cachorro não seja um grande guardião, o simples fato de ter ele ao seu lado pode fazer com que você se sinta mais protegido. Cães têm uma audição super apurada e, por isso, conseguem perceber sons e movimentos que nós nem notamos. Ter um cachorro perto pode ser um alarme natural contra invasores ou outros perigos. Agora, vamos falar sobre alguns pontos que merecem atenção. Possíveis desvantagens de deixar o cachorro dormir na cama. Nem tudo são flores quando se trata de compartilhar a cama com o seu cachorro. Existem algumas questões que você deve considerar antes de tomar essa decisão. Então, vamos a elas. Distúrbios no sono. Se você tem um sono leve, talvez essa não seja a melhor ideia. Cães podem se mover bastante durante a noite, mudar de posição, coçar-se ou até sonhar. Sim, eles também sonham. E isso pode acabar te acordando várias vezes durante a noite, prejudicando a qualidade do seu sono. A longo prazo, uma má noite de sono pode trazer consequências para a sua saúde, como cansaço, falta de concentração e irritabilidade. Por isso, se você percebe que dormir com o cachorro está afetando seu descanso, talvez seja a hora de repensar. Questões de higiene. Outro ponto importante é a higiene. Mesmo que seu cão seja bem cuidado, tome banhos regularmente e esteja sempre com a saúde em dia. Ele carrega sujeira, poeira e até mesmo ácaros e parasitas que podem acabar na sua cama. Isso pode ser um problema, especialmente se você ou alguém da sua família tiver alergias ou problemas respiratórios, como asma. Além disso, se o seu cachorro tem o hábito de brincar ao ar livre, ele pode acabar trazendo sujeira das patas, ou até pulgas e carrapatos, diretamente para os seus lençóis. Portanto, é fundamental garantir que ele esteja sempre com os cuidados de higiene e saúde em dia antes de deixá-lo subir na cama. Problemas comportamentais. Em alguns casos, permitir que o cachorro durma na cama pode acabar gerando problemas de comportamento, como possessividade ou dominação. Cães podem interpretar o ato de dormir ao seu lado como um sinal de que tem o mesmo status que você no bando, e isso pode gerar comportamentos indesejados, como rosnar ou até mesmo morder quando alguém tenta se aproximar de você. Esse tipo de comportamento é mais comum em cães de perfil dominante, mas pode ocorrer com qualquer raça. Portanto, é importante impor limites claros e garantir que o cachorro entenda que, embora ele seja parte da família, o dono ainda é o líder. Como tomar a decisão certa. Agora que você conhece os prós e contras, a pergunta que fica é. Vale a pena ou não deixar o cachorro dormir na cama? A resposta vai depender do seu estilo de vida, das necessidades do seu cão e de como essa prática afeta o bem-estar de todos na casa. Aqui vão algumas dicas que podem te ajudar a tomar a melhor decisão. Observe o comportamento do seu cão. Cada cachorro é único. Alguns são super tranquilos e adoram ficar relaxados a noite inteira, enquanto outros são mais agitados e podem atrapalhar o seu sono. Observe como o seu cachorro se comporta à noite e veja se ele realmente está confortável e se você consegue descansar. Crie um espaço exclusivo para ele. Se você gosta da ideia de ter seu cachorro por perto, mas não quer compartilhar a cama, uma boa opção pode ser criar um espaço confortável só para ele, como uma caminha ao lado da sua. Assim, vocês mantêm o contato próximo, mas sem que o cachorro durma diretamente na cama. Considere questões de saúde. Se alguém na sua casa tem alergias ou problemas respiratórios, é importante pensar bem antes de deixar o cachorro dormir na cama. Nesse caso, talvez seja melhor mantê-lo em outro espaço durante a noite para evitar complicações. Estabeleça limites. Se você decidir que sim, seu cachorro pode dormir com você, é fundamental estabelecer limites claros. Certifique-se de que ele sabe que a cama é um espaço compartilhado e que você é quem define as regras. Isso vai evitar comportamentos possessivos ou de dominação. E aí, depois de ver todos esses pontos, o que você acha? Deixar ou não o cachorro dormir na cama? Cada situação é única, e não existe uma resposta certa ou errada. O importante é encontrar o que funciona melhor para você e seu cãozinho. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like e comenta aqui embaixo se o seu cachorro dorme com você ou se ele tem a própria caminha. Adoramos saber as histórias dos nossos seguidores. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!